Uau 3 mandamentos Águas turvas Uau Yo O rap mergulhou no caos Já não se sabe quem é quem MCs se tornaram pagãos Na busca pelo vitem Era a pureza da nobreza Hoje sinto o destem Mas línguas e turistas fizeram dele refém Pra corrigir o mal Fui enviado pelo pai Dei-se o cortês mandamentos Vindo de um monte de sinais Escritos a sangue na pedra Pra corrigir o rumo Pra que o rap Volta a ser essa Dio para consumo Primeiro Se é verdadeiro que se fodam amizades Lembra de serás sozinho Que vencerás a tempestade Adoro um Deus Não sejas politiquista Mantém as lias nos trilhos Como um maquinista Não vendas o corpo Não sejas alpinista Caneta te levará ao topo Como um liricista Acredito em ti Antes que o mundo o faça Não esperes ações de graça Se queres erguer a taça Ultrapaça as massas Adestres ameazes Ignora os críticos Não passam de falas mansas Sem criativo Não importa a plateia Os 10-5 de hoje Podem ser os Judas da última ceia Nos confis Vão te abandonar Por um pé de meia É fácil nadar nu Quando a maré ta cheia Por isso o nome de curvas Eles que escalem o FRS Por isso é porém Ambrosia Do grande banquete Rima estimula o raciocínio Acima de qualquer gracinha Os duplos tem de fazer sentido Extrema Essa cabezinha Ponha os neurônios A fazerem Esse serviço público MC é nobre É muito mais que o mero músico Os beats tende ter o ADN do boom bap Suicida-te quando teres a tesão Pelo trap Podes até te acerte Mas não bebas do copo errado Conserva a tua aliagem Como o rei mumificado Esmerga o muro que te separa De toda essa podredão E nunca, nunca te curvas aos desejos da multidão Instrumental é fundamental Na tua definição E santifica os beats Quando porres as tuas vozes Deixa claro Que não há semelhança Com o som dos algoses Não há remorso Seja pesado Há tempo integral Porque pra sempre Isso será o teu diferencial Mantenha-te longe dos fragos Como se tivesse ébola Tem antigo orgulho Pode infectar as tuas células Roteia dos melhores E vença a mente incrédula A vitória será certa Como uma libera A verdade é que somos fortes Quando o nosso liga Olha para as formigas Siga a mesma filosofia Trabalho árduo em equipa Devem ser a ideologia Se tiver um traidor Amputem-no do interior A árvore da união É mais forte Com o sangue do traidor Quando te convidarem Leva todo o arsenal Tua reputação vale tudo A terra é gesto criminal Teu nome tem desrespeito Ou no mínimo temor Que a terra sinta o tremor Do teu lírico fervor As paredes do estúdio Ouvirão as lamentações Dos que te convidarem Nos seus sonhos O estúdio é uma arena Tente sair dela Vivo Faça com que fujam de ti Tipo um zero positivo Que a morte Dos adversários Sirva de exemplo Men-san Corpo-san Conserva o teu templo São os teus mandamentos Faz deles o teu mantra E ninguém meterá O teu rap numa montra Esses 10 parágrafos São a tua constituição E será com eles Que conservarás a tua nação São os teus mandamentos Faz deles o teu mantra E ninguém meterá O teu rap numa montra Esses 10 parágrafos São a tua constituição E será com eles Que conservarás a tua nação Não medes a tua música A teu palco Protege os teus valores O bom varal Não se senta No meio dos carnescedores Não te esqueças Que a mídia São os nossos adestradores Querem domesticar Os nossos interiores Vá de encontro a ti Ao teu público-alvo Aqueles que esperam por ti Com os pés descalços Com os ouvidos sedentos À espera da boa nova Com os olhos secos À espera que o do céu chova Não banalize a tua arte Dançando no lamação Ou à luz Ou às trevas Ou açúcar ao sal Saber a diferença É fundamental Para não acabar-se corrompido Confundido Conservição No balco Controla a multidão Como um mestre de kung fu Manuseando bastão Olhos nos olhos Faça conexão Entra no íntimo do faminto Estimula a reflexão Não fale só pra mente Fala também pro coração E verás que no final Achará o ponto de inflexão Arreiras na plateia Conspirando nas sombras O rap é uma estrada Eles não passam de lombas Abranda Mas nunca pares o teu trajeto Uma nova vida pros Deus É o teu projeto A plateia é tua Seja feita a tua vontade Comunica com os plebeus Sua majestade Na arte dos facos A caneta é o artefacto Pareja a verdade Afina o teu olfato Seja a fonte Entre a vida E a nossa arte Não há glória no imaginário E quando a vida Eu combato Traga linhas potáveis Ao consumo humano Remova a venda Dos olhos Dos que vivem no engado A verdade não tem plafom Usa e abuse a tela Liberta o teu povo com som Como fez Mandela Os holofotes da fama São as trevas disfarçadas Faça em colume por elas Continua a tua marcha Não é sobre ter o rosto Em panfletos e TV's É sobre formar e transformar Os que perderam a fé Não põe discos Só por comprar Esse altruísmo tem feito A multibilidade Prosperar Que o ec regresse a casa Com seus discos fracos E volte o próximo ano Com rap de facto Tanto como médico Dar alto a um paciente É estado grato É perigoso como cortar As asas de uma árvore Dizer que ela voa Vivendo atrás das crates Essas mentiras Fazem com que a arte se degrade Que se falta a cordialidade Mantenha a verticalidade Não deis nada mais Do que sinceridade Não aline-se em perguntas A verdade é absoluta Falsas elogios Só vêm de bocas sujas Décimo Décimo Talvez eu mais douco Muda a tua vida Com as rimas que cospes Não faça as vozes de pobreza O MC merece o conforto Existe vida além Do momento absorto Dinheiro Não em tudo Mas não sejam cegos Se as rimas não terem Vê se procura um emprego Não podes mudar vidas Sem que mudes a tua Barriga vazia Com verticalidade Não compactua Não altavistas Como um mendigo Estais apodiosos Investes no clipe Quando fores espalhar Aquilhose Venda a música Faça marketing estratégico Sem isso Serais o MC paraplégico Sem pernas para andar Será o fim do teu trajeto Passarais a invejar Quem seguiu o manifesto São os três mandamentos Da tua caça Serão um teto Caminha reto e discreto E obedece o decreto E verás que no final Ouvirão o teu protesto Ouvirão o teu protesto É a gente Ouvirão o teu protesto É a gente Ouvirão o teu protesto Ouvirão o teu protesto Teste Tchau.